Misaías Lima Ferreira, um homem de 37 anos de idade que hoje sofre com uma doença raríssima, a malformação de Chiari. Os sintomas mais comuns desta doença rara são dor cervical, dor de cabeça intensa, fraqueza muscular, dormência ou alteração da sensibilidade nos membros e a dificuldade de equilíbrio. Outros sintomas que podem surgir são vertigens, distúrbios visuais, zumbidos, dificuldade para engolir, palpitação, alpideia do sono, diminuição nas habilidades motoras e fadiga crônica. O exame neurológico realizado pelo especialista que auxilia na determinação do diagnóstico, uma vez que pode identificar a alteração dos reflexos da coordenação do equilíbrio, da marcha dos nervos cranianos, entre outras. A confirmação do diagnóstico é feito pela ressonância nuclear magnética, que mostra o defeito na junção entre o crânio e a região cervical. Essa doença exige um acompanhamento com o neurocirurgião, para que o tratamento cirúrgico seja indicado no momento oportuno, quando aparecem evidências, deterioração neurológica, progressão dos sintomas, que se tornam incapacitantes e piora das alterações de ressonância magnética. A cirurgia é feita através de uma incisão na parte de trás da cabeça e do pescoço sobre anestesia geral e visa a descompreensão das estruturas nervosas e o restabelecimento da circulação do licor. A cirurgia custa em torno de 80 mil reais. A nossa campanha, a nossa meta, pelo menos 100 mil, porque temos que pagar a passagem de duas pessoas, eu e o acompanhante. A acompanhante tem a hospedagem, que nós já entramos em contato com pessoas que moram perto do hospital, do Instituto Kiara, eles atendem pessoas de várias partes do mundo, tem um preço acessível, mas diria que os 20 mil se refere a passagem e a hospedagem. Essa é a meta nossa. Mas o valor da cirurgia é 80 mil reais a média. Dos que foram, dos que operaram, é isso aí. Misaías, além de sofrer com a malformação de Kiara, também sofre com a doença seringomielia, uma patologia em que a cavidade tubular, também denominada seringue, localizada em geral na área central da medula espinhal, gradualmente se espante e produz uma lesão nervosa. Misaías, há três meses, foi diagnosticado com essa doença e sofre com as reações em seu corpo. Hoje, as dificuldades para andar e pegar em algum objeto são bem visíveis. A malformação de Kiara é uma síndrome rara. A literatura médica diz que tem um caso a cada 100 mil. E no meu caso, tenho duas doenças. A malformação de Kiara e seringomielia. A malformação de Kiara, gente, é o meu cérebro que desceu, enfiou e comprime a medula. Em consequência disso, com o tempo, criou-se líquido em toda a extensão cervical. Minha medula é cheia de líquido. Isto é a seringomielia. Portanto, eu tenho má formação de Kiara e seringomielia, uma doença degenerativa que está fazendo eu perder meus movimentos. Misaías precisa ir até Barcelona, no Instituto Kiara, para realizar a cirurgia e precisa da sua ajuda, para que o sonho que está a caminho não pare. Ser um grande escritor. Por ela ser uma doença degenerativa, eu perco massa muscular, o que me faz ter bastante fraqueza para ficar em pé, por exemplo, parado, ou fazer outras atividades. E outra diferença é o atrofiamento dos músculos, que se não operar, posso ficar paraplégico. A perda, atrofiamento dos nervos, minha mão, minhas pernas estão bem comprometidas. Tenho dificuldade para tudo, comer de garfo, pegar uma moeda no chão, um celular, fazer qualquer coisa, substituir tudo o que eu faço praticamente com a minha mão direita e minhas pernas servem para andar. Não consigo levantar peso, não consigo fazer nada além disso. Sua família sempre ao seu lado, fala das barreiras que enfrentam ao descobrir essa doença em Misaías, mas estão enfrentando junto a ele. O que eu vejo aqui, ele chorando, eu sempre choro também, porque, como ele falou, desde a primeira vez que ele foi para o médico, eu estava junto com ele. No momento que ele recebeu o diagnóstico, ele realmente ficou muito triste. Eu vi que ele ficou triste, só que ele não quis deixar eu perceber. Aí, até no momento, ele até falou uma coisa que eu tenho que falar. Ele falou assim, meu amor, eu na situação que eu estou, você ainda vai continuar comigo? Eu olhei para ele e sorri, sabe? E eu disse assim, Misaías, eu vou te falar aqui uma coisa, eu não gosto que você fale assim porque eu estou aqui com você e eu vou continuar sempre do seu lado. É isso que eu falei para ele, que eu vejo que ele sofre muito com as dores que ele sente, sente muita dor na cabeça, tontura, fraqueza, falta de sensibilidade, como viu na primeira reportagem. E é assim, eu estou aqui, vim lá de São Luís com ele, e se ele ir para outro lugar, eu vou também. E eu estou aí nessa luta e o que eu tenho a dizer, a população de Codó, que eu não sou daqui, mas ele é daqui, a família dele também, a mãe dele, o pai dele, que eu sei que eles estão muito sofrendo. E que eu peço à população de Codó que eles ajudem ele, pode ser com um real, dois reais, dez centavos. Sabe, esses dias eu fui até vender uma rifa, né? E aí quando eu cheguei ali, eu fui vender. E aí muitas pessoas não compraram a rifa, mas eu fiquei assim, Senhor, eu sei que o Senhor não vai me deixar sair daqui sem nada, porque o Senhor sabe o que meu namorado está passando. E sabe como o Senhor é tão maravilhoso que eu andei só de um lado aqui da avenida, no começo que eu não conheço nada, né? Eu andei só de um lado da avenida, sabe, que eu me surpreendi, as pessoas deram um real, dois reais, e eu voltei com um pouquinho, mas eu voltei tão feliz, porque é para ele, para a cirurgia dele, entendeu? E é isso que, onde eu ando, eu falo dele, eu não, assim, minha vida, igual eu falei que é para ele, né? E eu ando, eu falo, eu, que meu namorado, a situação que ele está, né? Porque eu sei que é muito difícil a pessoa estar com saúde, e a pessoa descobrir que a pessoa está com uma doença, né? Que tem que fazer uma cirurgia e o valor é cem mil reais. E é isso que eu tenho a dizer aqui, peço a ajuda da população de Codó, né? E primeiramente eu tenho a dizer aqui que eu não vou deixar de falar de meu Deus, porque ele é o mais importante, que ele está no controle de tudo e que vai dar tudo certo. A gente está na luta contra o tempo, porque nós sabemos que ele tem tempo para operar, ele já está muito debilitado. De junho para cá, nossas vidas mudou completamente, porque eu nunca tinha escutado esse nome antes. Desde então eu vivo nas redes sociais, pesquisando, buscando alguém que fez o tratamento, que deu certo, aonde ele pode ser bem sucedido, aonde ele pode não correr riscos. E todos os caminhos apontam para o Instituto Chiara de Barcelona, porque lá eu sei que a doença vai ser estagnada, eu sei que a doença não vai mais evoluir. Ele pode não voltar, porque ele já foi antes, mas ele vai parar com as dores, ele vai conseguir dormir, ele vai conseguir pegar um copo de água sozinho, ele vai voltar a usar um celular sozinho, coisa que ele não pega mais com a mão. É muito difícil. Meu irmão desse jeito, não poder fazer nada, não ter o que... A luta dos meus pais, a gente não dorme, a gente anoitece, amanhece, meu Deus, da onde vamos tirar 100 mil reais, eu sei que é muito dinheiro. Para quem não tem nada como nós, nós não temos o que vender, meus pais só têm essa casa, eu não tenho casa, eu moro de Aluguel, se eu estivesse na hora que ele ligou de São Luís, que foi diagnosticado com essa síndrome, eu disse, meu Deus, se eu tivesse uma casa, uma moto, eu venderia agora, porque eu daria tudo. Ontem mesmo eu falei para ele no almoço, a gente foi na casa dos familiares, eu queria muito poder dividir os sintomas que tu sente comigo, porque ele não dorme, ele sente tipo uma espada na sua cabeça, como um dia ele postou no Facebook, ele deitou um pouco para dormir, não conseguiu, porque ele sentia como se fosse espada cravada na sua cabeça, a gente sabe que tudo isso é síndrome, são sintomas dessa síndrome que ele sente, e dia por dia vai só se complicando mais, a gente vê que ele não consegue abrir uma geladeira, a gente vê que ele não consegue pegar um celular, hoje mesmo ele ficou perto de mim abraçado, a gente percebe que a perna dele fica tremendo o tempo todo, ele já não tem controle mais sobre o seu corpo, é desesperador, é angustiante, eu nunca imaginei passar por isso. Meus pais já sofreram muito com a perca de um filho há 19 anos, e lá para cá ele nunca mais se recuperou, e agora ele se vê diante disso, quando a gente imagina que é do outro lado do mundo, que ele vai passar 24 horas voando para ir buscar um tratamento, a gente quer que dê certo, por isso que a gente pede as pessoas que puderem doar qualquer coisa, um objeto, um liquidificador, um ventilador, para a gente fazer um bingo beneficente, um show de prêmio, alguma coisa, porque é difícil demais a gente ver uma pessoa que a gente ama, uma pessoa que sempre ajudou o próximo, que nunca se limitou a nada, que sempre estudou, sempre batalhou, saiu do interior da roça, foi para a cidade, estudou, se formou, e hoje está na situação que está. Faço um apelo a todos os codoenses, todas as pessoas de bem que moram nesta cidade, cidade que eu amo, que vocês se sensibilizem com o meu caso, que doem, você estará abençoando uma pessoa, e Deus estará te abençoando também. Em Codó tem 120 mil habitantes, 10 mil pessoas, doando 10 reais dá 100 mil, nós temos em Codó 120 mil habitantes, e em breve, assim como eu estou agora pedindo, em breve eu posso voltar aqui nesta matéria, e agradecer a todos vocês que estão agora me assistindo, e que estão se disponibilizando a fazer qualquer doação em prol da minha cirurgia, em Barcelona, no Instituto Kiara. Posso crer, que em minha vida, o milagre vai acontecer, posso ver, as promessas, sendo liberadas sobre mim, Hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, O preço que foi pago a mim, na cruz, me dá vitória, nesta hora, Hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar, O preço que foi pago a mim, na cruz, me dá vitória, nesta hora, É, 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 é Legenda Adriana Zanotto